Irana, é um exagero, mas eu não ligo Essa é a minha água pra ferver reutilizável Tá, eu sei que tá um pouco suja, mas isso evita que eu gaste mais dinheiro com a minha conta de água Que eu coloque mais água... Uuuuh, que nojo, uau Que nojo As línguas unem viu 25 bit, calma chat Ela ainda está no processo de alfabetização Com algumas pessoas pode demorar muito